Então pessoal, eu estou aqui em São José do Belmonte, vamos dar um rolé Vamos dar um rolé aqui na cidade Em plena pandemia aqui Estar em casa lotérica agora Sertão Mamoeiro aqui na área E vamos nós A gente está indo para casa, para o Mamoeiro E vamos nós Vamos para o caminho do Jatobá mesmo Vamos lá para o Verde E a gente vem do Serra do Coco A gente vem da Serra do Coco Mas passando em Belmonte Eu não poderia dar um rolé na cidade Para dizer que aqui é a cidade Das Pedras do Reino Encantado Vamos Vamos dar uma passadinha aqui No enfeite do Mercado Municipal A casa aqui De Belmonte Muito bem, a gente vai lá A gente vai ali no centro Da igreja onde tem a casa Mercado Municipal Centro de Abastecimento Belmonte Mostra aí Isso garoto E Aqui é São José do Belmonte No dia de hoje É a tarde, né gente Não tem movimentação quase E Vamos passar agora Ali Onde tem a casa Que Lampião Em 1922 Por aí assim Veio matar Luiz Matar Luiz Gonzaga Um empresário Rico daqui de Belmonte E A gente vai passar lá em frente Agora É o setor Mamoeiro Gente, mas a gente usa essa máscara Porque é o jeito Mas Eita negócio danado É Então gente, a empresa que eu trabalho É a BM Está aí fechado Está aí a BM aí Atrás E nós vamos lá Vamos olhar onde é a casa que houve O assassinato Houve muita confusão aqui na época O Rigolino Ferreira Ele tinha Problema aí E veio diretamente matar O empresário Um homem que foi muito rico Aqui na região Que é um nazareno O Luiz Gonzaga Era do povo de Nazaré E já tem crenca Com o povo Provavelmente de Senhor Pereira Então Aqui é feio A igreja matriz de São José do Belmonte Ali a Casa da Cultura Na Casa da Cultura Tem a placa Indicando a foto A data do falecimento Essa casa ali Mas Está fechado Tem um lapídio Numa pedra Que diz que foi em 1922 A morte de Luiz Gonzaga Aqui na casa Nós vamos chegar na casa agora Nós estamos aqui no centro De Belmonte Praça da Igreja Matriz E a casa é aquela verde Lá na frente Vamos passar lá em frente O canal Mamoeiro já fez gravação lá Inclusive A mulher que mora lá Muito legal Gente finíssima Aquela casa Vamos passar lá e volta Se tivesse Se tivesse Eu podia até fazer Tá com firme Aí aqui ó É a casa antiga Tudo é casa antiga Aqui Casarão antigo Na cidade Ó Aqui a cidade toda Deixa eu dar um zoom Deixa eu dar um zoom Aqui Olha o tanto de casarão Tudo antigo Aqui Você está ouvindo o barulho De um carrinho aqui Tá gente Mas É assim mesmo Então Isso aqui é uma maravilha Esse lugar Ó Agora vamos aqui A casa A casa Do assassinato É esta Verdona Bonitona Eu vou até É um rolê assim A nós volta e para Enfrento Mostra aí ó As coisas bacanas Aí ó Tem as estalpas aí Dos patrões E aí ó Banco do Brasil Ali na frente E Seja bem-vindo ao Sertor Mamoeiro Nós temos a página No Facebook Nós temos Nas redes sociais Tem tudo aí Pesquisou o Sertor Mamoeiro Então Bora gente Bora gente aí Eu conheço a mulher A dona Gente finíssima Sertor Mamoeiro Já esteve aí Várias vezes E o homem Foi assassinado Aí dentro Ele O bando Veio para matar Mesmo Luiz Gonzaga Matou nesta casa Aqui em Belmonte E esta casa Está preservada Está uma maravilha Parece uma É uma mansão aí Uma mansão É uma mansão E Tem soque Tem tudo aí Coisa mais linda do mundo Essa casa é centenária O ocorrido aí Foi em 1922 Pois é gente É isso aí É um pouquinho Da história aqui De São José do Belmonte Pernambuco E aqui é A Da igreja Matriz Uma maravilha E o céu hoje Está bonito Lindo, lindo E aqui Eu posso dizer Que estou na terra Das histórias Na terra Da lendas Na terra Da cultura São José do Belmonte Pernambuco Um abraço aí Para Tigrão Meu amigo Tigrão dos Teclados E todos os artistas E todos os artistas Daqui Dessa cidade Lembramos que O cantor Zé Rico Também é filho Dessa terra O cantor Zé Rico Da dupla Milionário Zé Rico Não é porque foi famoso Não é porque A gente fala mesmo Aqui tem vários artistas Um grande abraço A todos Tchau